Opa! O primeiro feito por Leomar. Aliás, eu queria mandar um grande abraço ao pessoal da Tarobá, pelas imagens geradas da partida Brasil e Honduras, naquele festival aquático. É verdade. Só pra te lembrar, não sei se ele jogou, o Matsubara é o time do Neto, hein? E o Paulo Obayashi fez o gol lá. Paulinho. O serviço que eles fizeram lá em Goiânia foi de campeão. 2 a 0. Pra variar, né? O TV Tarobá tá a nível, sempre no primeiro nível, o primeiro time. Grande Jorge. Ó o gol do Carlinhos aí, 3. Quando pega na chamada feia, que o Ribeirinho diz, não tem jeito, hein? Em vez de correr, lembra o Dario. Lembra o Dario. Muito bem. Bom, já fizemos os gols.